Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta. Cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp. Essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então, valeu gente! Informações no Zap. Tchau! Olá pessoal, olá amigos e amigas, batidas e acordes, O Amor Acontece, José Augusto. Ela é essa música aqui, lembrar um pouquinho para vocês, tá? Todo mundo falava, eu não queria entender, observe a mudança de acordes e a batida que estou simplificando para vocês. Já vai observando, tá? Todo amor que eu tinha, nananana, nananana, que novo, ó! Todo mundo falava, eu não queria entender, mudanças de acordes. E você não me amava, acreditei em você, tá vendo? Aí! Eu lhe entreguei minha vida, tudo lhe dei sem saber. Todo amor que eu tenho, não tem valor pra você. Todo amor que eu tenho, não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer, foi sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra não mais sofrer. Aí vai de novo, maior, pra outro lugar. E esse Mi maior tá entrando no lugar da sétima, sabe? Seria, ó... Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Quem sabe um dia, quem sabe um dia você vai gostar. Alguém que não queira saber de você. Tô ligado aqui na batida pra você. Então veja bem, olha, os acordes que essa música pega, aqui, ó, muito fácil tocar nesse tom. Mi menor, Lá menor, Si com sétima, Ré maior, Sol. E também pega o Mi maior no lugar do Mi com sétima menor. Entende? No lugar de fazer a preparação menor pra ir pro Lá menor, no refrão você faz o Mi maior. Aqui, ó... Cuidado... Tá vendo? Você tá aqui, ó... Aí fica maior aí, cai no Lá menor. Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Quem sabe um dia você vai gostar. De alguém que não queira saber de você. Por aí, tá vendo? Então a batidinha dela, muita gente chama de brega. Isso aqui é rock. Olha o quanto é simples. O indicador desce e desce o polegar. Depois você vai subir o indicador, descer, subir e descer o polegar. Então você vai fazer só isso, ó. Vamos de novo? Desceu o indicador, desceu o polegar. Sobe, desce, sobe, desce o polegar. Quem tá aprendendo tem que lembrar de uma coisa. Você não tá assistindo esse vídeo pra fazer igual eu faço. Você não pega seu violão e em dez minutos... Ah, eu não consegui fazer. Claro que não conseguiu. Você tá aí aprendendo. Quem tá aprendendo não pega e faz. Pega e faz, quem sabe? Por exemplo, eu pego aqui... Mas é porque eu aprendi. Quando eu tava aprendendo, era assim, ó. E o som ainda ficava assim, ó. Bagunçado. Aí, ó. Aprendendo. Tinha vezes que eu ainda fazia assim, ó. Agora, a batida, não. Eu já tinha uma noção, porque eu já fazia a composição batendo no tambor. Tinha uma noçãozinha. Então, eu ouvia a batida que tá rodando lá no disco. E eu já vinha colocar ela aqui. É uma das maneiras de você pegar a batida sozinho. Quando você for pegar uma música, não pegue a música e fique procurando batida pra encaixar nela. Não. Quando você estiver escutando uma música, escute a batida que a música tem. E traga essa batida pra mão. Tá? Se ela tiver, ó, você conta um, dois, dois, três, ó, um, dois, ó, um, dois. Ó, o que que você faz? Você vai lá. Você faz. Foi isso que fez. Tá vendo? Aí você vai. Tá? Se tiver. Na música. Você vai lá. Pronto. É isso que se faz, tá bom? Então, veja bem. De novo a batida. Indicador desce. Desce o polegar. Indicador sobe, desce, sobe, desce o polegar. Desceu, desceu o polegar. Sobe, desce, sobe, desce o polegar. Tá bom? Aí você vai pegar a palheta e vai fazer. Ok? Subiu, desceu. Subiu, desceu o três. Tá vendo? Subiu, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Subiu, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Pronto. Não pega se não quiser. Não pegue seu violão para fazer exatamente o que está aqui no mesmo menu. Pegue para aprender o que está aqui no vídeo. É assim que se aprende a tocar. Tá bom? Eu espero que vocês gostem, que vocês deixem aí seus likes, se inscrevam e compartilhem. Eu só te digo, meu muito obrigado e um abraço a todos vocês. Tchau!